Rafa Ré aí, ó Valeu, mole Valeu, mole Aí, ó Bora, Brutão É isso aí, Marcinho Empurra, mas não finge O importante é sair do sofá, né não? É isso mesmo É isso aí E aí E aí E aí É muito guianteiro Para semana E aí 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 A ladeira aqui é bruta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu saio na frente. É, tá com duro, Jorge. O sistema aqui é bruto, ó, praí. Tô te falando. Tô falando. Aqui é onde o filho chora e mãe não vê. O sistema aqui é bruto, ó, com as trilhas. Agora encarar a lama aqui, botar a bicicleta nas costas, porque aqui, ó, o sistema aqui tá... Cunhinha, ó, praí. Bora, velho Márcio. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?